Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz. Estamos apresentando mais um Hashtag Seriado, então se você gostar, não esqueça de nos deixar o seu joinha. Se ainda não está inscrito, aproveite agora para se inscrever e ative o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Então, vamos lá? Transcrição e Legendas Pedro Negri O tecido que vamos usar é um tecido de napa próprio para a confecção de roupas. Ele estica somente em uma direção e é nesta direção que vamos usar para a largura da nossa jaqueta. A direção que não estica vamos usar para o comprimento. Isto também vale para as mangas. Moldes desenhados e recortados do tecido de napa. Vamos ter o corpo, duas vezes as mangas, duas vezes a gola, porque iremos fazer uma gola forrada com o próprio tecido. Vamos começar costurando a gola. Mas atenção, se sua máquina de costura não tiver algum desses pés calcadores com o rolinho, como é o nosso caso, nós não temos esse tipo de máquina, vamos precisar lubrificar cada parte da nossa jaqueta com óleo. Pode ser óleo de cabelo, glicerina ou óleo de cozinha mesmo. O tecido de napa não desliza muito bem na máquina na hora da costura. O lado que parece couro costuma grudar entre si. Então, para que as coisas deslizem melhor, você vai precisar de um pé calcador com rolinho ou de óleo. Tudo pronto e bem lubrificado, vamos finalmente costurar. Posicione a gola uma de frente para a outra, prenda com alfinetes e passe uma costura reta e bem estreita nos lados e na parte superior. Tire do avesso e ajeite as pontas da gola. Agora, vamos passar uma outra costura de margem em toda a volta, fechando também a parte inferior. Deve ficar assim. Reserve e vamos preparar as mangas. Aproveite para abanhar também as laterais da frente da jaqueta. Deve ser um abanhado com meio centímetro de estreitura. Pois o colarinho deve ficar exatamente no tamanho da parte inferior da gola. Para prender essa gola, vamos primeiro fazer a costura à mão. E só depois de tudo certinho, vamos passar na máquina. Faça uma costura de margem sobre o colarinho para ficar bem mais bonito. Deve ficar assim. Agora, vamos prender as mangas e vamos seguir os mesmos passos de costura que usamos na gola. Música 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 A costura de margem na manga deve ficar assim. Música 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 E ao fim, vamos concluir a costura com um abanhado na barra da jaqueta. Música Tire do avesso e prove no boneco. Se a gola ficar muito aberto para o seu gosto, faça um pontinho à mão com linha preta aqui. Música 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 E agora, vamos decorar. Para fazer essa decoração, usamos cola instantânea própria para couro, um clipe de papel ou palito de dente para molhar na cola, meias bolas de prata para forjar os botões e triângulos de prata para enfeites de roupas. É lógico, você pode decorar com uma chá melhor e usar os enfeites que mais lhe agradar. Música 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 Chegamos ao fim de mais um vídeo. Esperamos que tenham curtido, trincando e aprendendo com Liz. Aguardamos as suas mensagens, dúvidas, sugestões e elogios. Um beijão para todos e até a próxima! Música Música